A ministra Irine Lopes e sua sucessora na Secretaria de Política para as Mulheres, Eleonora Minicucci, falaram à imprensa sobre a troca de cargo da pasta. A nova ministra-chefe é socióloga, professora e pró-reitora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ela irá substituir a deputada Irine Lopes, que deixa o cargo para participar das próximas eleições. Veja como foi a entrevista. Nós agradecemos a presença de todas e de todos aqui. Esse é um momento importante para nós. É um momento em que nós começamos a organizar a transição entre a minha saída da SPM e a chegada da ministra Eleonora Minicucci. E o momento em que nós estamos aqui abertos, abertas aqui às perguntas, às indagações, para prosseguirmos o diálogo que temos mantido com vocês até aqui. Então, essas são as palavras que eu gostaria de dizer e sintam-se à vontade para fazerem as perguntas, que nós estamos aqui exatamente para respondê-las. Eu sou Mônica Carvalho, da Globo News. A senhora nova ministra deve confirmar agora intenções que a presidente tinha, assim, pessoalmente, por exemplo, em relação ao aborto, por exemplo, eu vi já no seu currículo a participação num grupo de estudo relacionado a aborto dentro da Sociedade Brasileira de Pesquisa e também a sua própria experiência pessoal. Seria, então, agora o momento de deixar isso mais claro, como uma intenção do governo de acompanhar esse assunto de uma maneira mais definida, mais clara? Bom dia a todos e todas. Bom dia, ministra, a todas as colegas da SPM. Eu quero, em primeiro lugar, dizer da honra com que eu aceitei este convite. Primeiro, para suceder a ministra Irine, que vem fazendo e desenvolvendo com toda a sua equipe uma gestão compartilhada, uma gestão voltada para os direitos das mulheres. E eu quero, de público, manifestar o meu respeito, a minha concordância com a gestão da ministra Irine. e quero, de público, ministra, cumprimentá-la e parabenizá-la pelo trabalho que a sua gestão nesse primeiro ano de governo da primeira presidenta no Brasil teve. Com relação à sua pergunta, com relação à questão do aborto, eu sou da área da saúde pública. Eu sou professora titular de saúde pública da Universidade Federal de São Paulo. E a minha posição pessoal, a partir de hoje, não diz respeito, não interessa. A minha posição pessoal, eu já dei entrevistas, sobretudo nos anos 70, nos anos 80, anos 90, quando o feminismo necessitava de marcar posições e muitas mulheres ousaram dizer até da sua vida privada. Não me arrependo, mas hoje, a partir de sexta-feira, e a partir do momento que eu aceitei com responsabilidade o convite da presidenta, eu sou governo. E a matéria da legalização ou a descriminalização do aborto é uma matéria que não diz respeito ao executivo. Ela diz respeito ao legislativo. Em todos os países onde ele foi aprovado, onde ele deixou de ser crime, e, portanto, onde as mulheres, onde diminuiu, saiu agora um relatório, a diminuição da taxa de mortalidade materna em decorrência de abortos. No Brasil, ela é a quarta causa e a quinta causa de internação do SUS, no SUS. Então, o aborto, como sanitarista, eu tenho que dizer, ele é uma questão de saúde pública. Ele não é uma questão ideológica, ele é uma questão de saúde pública. Como o crack, como as drogas, como várias, a dengue, como o HIV, a AIDS, como todas as doenças infecto-contagiosas. Então, o que eu tenho para dizer é que, enquanto governo, o governo tem um projeto no Congresso Nacional que foi enviado na gestão da ministra Nilceia Freire e reforçado pela gestão da ministra Irine Lopes. Agora, esse projeto só andará no Congresso Nacional se, assim, os parlamentares quiserem e entenderem a importância dele. E, neste momento, nós, do Executivo, não temos muito o que fazer. Então, eu quero deixar isso muito claro, porque o que nenhuma pessoa de gestão que tem acessibilidade, é que ouça, ouça os números, é, não admite que as mulheres continuem morrendo em decorrência de aborto. Como nós não queremos que crianças continuem morrendo? Neonatal, por falta de atendimento no parto e no perpério. Então, eu gostaria de deixar, eu acho que eu fui muito clara e, assim, muito explícita, né? E, ao assumir com muita honra e muito orgulho, desde a fundação, da criação dos conselhos, eu acho que eu serei a oitava, né? Você será a oitava. É, a oitava. Eu tenho muita honra, muito orgulho, porque eu ajudei a construir. A minha história é colada com esta secretaria, com os conselhos nacionais dos direitos das mulheres, com as conferências. Então, para mim, é muito orgulho assumir isso. Agora, eu tenho também clareza absoluta, né? E com muita tranquilidade, né? Que todas as entrevistas que eu dei anteriormente são testemunhais. E foram entrevistas que eu dei também muito recente à minha saída de cadeia. E também, nesse sentido, é a minha história, né, Terine? É a sua história que nos honra muito. É a minha história. Ministro? Pois não. Pois não. Então, eu quero só dizer a vocês, assim, da tranquilidade que eu tenho nesse aspecto. Ainda, esse assunto é um assunto que ele é realmente bom, que a primeira... É a primeira vez que a senhora está se dirigindo, né, à sociedade, à nação, na condição de ministra. E eu queria só entender um pouco melhor ainda sobre essa questão. A gente sabe que existe no Congresso a figura do líder do governo, que são figuras que trabalham em torno dos projetos que o governo tem interesse de ver aprovado ou não. A senhora coloca a questão aborto, como o governo vem colocando ao longo desses anos, como uma questão de saúde pública, que a senhora acabou de dizer aqui também, né? Nesse sentido, no aspecto de legalizar o aborto em função da saúde pública, eu posso entender o quê do que a senhora está dizendo? De que haverá um trabalho de governo para aprovar o projeto, porque existe a interlocução das lideranças de governo para que seja aprovado, porque a gente sabe que a iniciativa está lá no Congresso, o projeto está lá, mas a gente sabe que os líderes e o governo trabalham para aprovar os seus projetos. É prioridade ou não da sua gestão aprovar esse projeto no Congresso? A minha gestão será de continuidade, dar continuidade às ações que a gestão da ministra Eirino tem desenvolvido e ampliá-las, e ampliar. Se o projeto sair da gaveta, o governo acompanhará. E isto é responsabilidade fundamental da sociedade civil, dos movimentos sociais, dos partidos políticos, da pressão que a sociedade civil fará. E é evidente que a sociedade brasileira, em relação à questão do aborto, ela não é unânime, não existe uma posição única. É um debate acirrado, é um debate que também tem que ser desenvolvido, tem que ser feito de uma maneira muito respeitosa. porque o que eu aprendi ao longo da minha vida foi conviver com respeito com as diferenças. e ouvir, saber ouvir, pensar naquilo que você ouviu e refletir sobre aquilo. Agora, a sociedade civil também é movimento de mulheres, movimento das trabalhadoras, os partidos políticos, o movimento feminista, as universidades. Eu sou pesquisadora do CNPq, né, e a SBPC, que é esse grupo, que acolhe esse grupo, né, coordenado pelo professor doutor Thomas Golub, né, ela tem que se mobilizar, porque a sociedade civil se mobilizando, né, a sociedade se sensibiliza mais ainda. Então, quem sabe? Mas a parte do governo, eu acho que o governo já fez. Sobre o governo, o que a senhora acha que a sociedade tem que se mobilizar em torno desse tema? Isso é uma defesa que a senhora acha que a sociedade tem que se mobilizar em torno desse tema? Como é seu nome? Joconda Brasil, da TV Globo. Joconda. É, eu não posso dizer o que eu acho ou não da sociedade civil. Eu acho que é uma questão que também diz, talvez, diz respeito muito forte à sociedade civil. Ministra, Irim. E ao Legislativo. Bruno Pérez, do Valor. Eu queria, na verdade, fazer duas perguntas. A primeira, com relação, uma espécie de avaliação da senhora, considerando as ações da pasta, levando em conta os cortes que foram feitos no orçamento da pasta no ano passado e nesse ano. E aí também eu vi a professora Leonora sobre as perspectivas para as ações desse ano, considerando o contingenciamento do orçamento. E saber também das suas alianças e costuras políticas em Vitória, considerando a saída da senhora, enfim, a articulação política que está por lá. Como que isso está ocorrendo já? Ou como que vai ser? Bom, em primeiro lugar, é sempre importante que a gente amplie os recursos orçamentários para o exercício da nossa função no Ministério. Então, a gente sempre está gestionando, junto à Presidenta, junto aos ministérios ligados à área, ao Ministério de Planejamento, a ampliação dos recursos para os investimentos que a SPM quer fazer na política para as mulheres. Em especial, o trabalho que nós temos desenvolvido e que, com certeza, a ministra Eleonora fortalecerá e ampliará, como ela aqui já disse, e como ela combinou com a nossa presidenta, de fortalecermos os organismos de políticas para as mulheres, nos municípios, nos estados, porque sempre nós temos que lembrar que a execução dos programas não é pelo governo federal, é sempre lá na ponta. E lá na ponta está o objeto da nossa existência, que são as mulheres. Então, a questão orçamentária é sempre uma preocupação. Agora, a minha avaliação é que, dentro dos limites orçamentários que tivemos no ano de 2011, nós conseguimos cumprir todos os nossos programas, conseguimos, inclusive, realizar a terceira conferência, ampliamos a nossa área de investimentos e convênios, porque mais municípios e mais estados brasileiros passaram a ter organismo de política para as mulheres, portanto, quem faz a execução dos programas na ponta ampliou. Então, eu digo que nenhum ministro, nenhuma ministra, nenhum ministério acha suficiente o orçamento, os recursos que tem. Nós sempre queremos mais para ampliar nossos projetos e nossos programas. Porém, nós não fomos afetados no mérito do que nós tínhamos que encaminhar. Lembrando sempre que a SPM, como é um ministério meio, a nossa capacidade de atender bem e ampliar os programas também está ligada à nossa capacidade de articular com os demais ministérios. A intersetorialidade é algo que tem nos preocupado. Nós temos discutido isso nas reuniões com a nossa presidenta. Nós vamos ampliar com a nossa ministra Eleonora à frente o Comitê de Gestão Interna do Plano Nacional de Política para Mulheres. Nós estamos propondo, e a presidenta já aceitou, a ampliação com a participação de mais ministérios, porque aí a capilaridade nossa se amplia sem necessariamente usarmos exclusivamente os recursos orçamentários do nosso ministério. A ministra Eleonora tem experiência, por isso ela foi escolhida, tem experiência administrativa, tem experiência na área do feminismo e das políticas para as mulheres e tem um trabalho de articulação que a credencia, portanto, a construir e consolidar esse Comitê de Onze e, quem sabe, ampliá-lo o mais breve possível, porque isso é fundamental. E nós acreditamos que ela, assim, o fará e tem a capacidade para fazê-lo. Em relação à pergunta que você faz... Licença, a senhora sabe quantificar o orçamento, o corte, quanto que, enfim, já houve essa conversa, como é que vai ser isso? Não, nós temos aqui, a nossa previsão é de 107 milhões nesse orçamento do ano de 2012. Nós cumprimos com o que foi liberado para a ESPM no ano de 2011 foi 100% executado por nós. Então, agora nós estamos entrando no ano de 2012 e estamos assinando os convênios, recebendo e analisando os projetos que foram enviados por prefeituras, governos de Estado, a respeito dos nossos programas. Em relação à questão eleitoral que você colocou, eu tenho a dizer poucas palavras a respeito disso. Eu saio para cumprir essa tarefa, saio com a concordância e o apoio da presidenta. Essa é uma questão que foi amplamente discutida com ela e foi o que motivou a decisão da minha saída. Eu farei aquilo que é natural fazer nesses processos. Retomo o meu mandato de deputada federal, acertarei as prioridades do meu mandato neste período e, dentro do prazo que a lei eleitoral me permite, eu intensificarei as conversas, os diálogos com os partidos no meu Estado e na minha cidade e intensificarei também, coisa que eu não tinha condições de fazer enquanto estamos no Executivo, as restrições são grandes, nós não podemos misturar as coisas, eu terei um pouco mais de tempo quando reassumo o Parlamento. Intensificarei também as minhas conversas, porque a eleição não se faz exclusivamente com partidos. A eleição se faz também com os setores sociais. Então, vou intensificar meu diálogo com todos os setores sociais de vitória, os de trabalhadores, os setores de produção cultural, que eu tenho muita ligação, os setores dos movimentos sociais, os setores e as conversas com as lideranças religiosas que têm trabalho na área social e, junto com o meu partido, que está unificado em torno da minha pré-candidatura, que, no momento adequado, espero e acredito que se consolidará com uma boa frente e com um programa Ouvindo o Povo de Vitória. Joana, da Folha de São Paulo, queria fazer uma pergunta para a nova ministra Eleonora. É uma crítica importante dos movimentos que eu venho ouvindo ao longo do tempo. Fala sobre a forma como o governo está tratando a questão da saúde da mulher, com foco muito na questão maternal. Aí vem o Rei de Cegonha, enfim, que eles acham que deveria ser uma forma diferente de tratar. Eu gostaria de saber qual a posição da senhora, como deveria o governo tratar a questão da saúde da mulher e perguntar também se a senhora viu a questão do cadastro das gestantes, que foi uma política lançada pelo Ministério há pouco tempo e que foi um pouco polêmica, se a senhora tem uma posição sobre ela. Obrigada. Bem, essa questão é o seguinte. Existe no governo já uma política de saúde integral à mulher. E é necessário que se pense essa política na perspectiva das diretrizes do Sistema Único de Saúde, que é a universalidade, a integralidade e a equidade. E isso representa o Paísme, eu sou uma das formuladoras do Paísme, nos anos de 83, 84, antes da Constituição de 88. E são nove ações que tem no Paísme. Eu não estou fugindo da sua pergunta, estou introduzindo para que fique bem claro. Tem a primeira ação do Paísme, das nove ações, a primeira é a atenção ao parto, a gestação, parto e puerpédio. Isso envolve todo o período da gravidez e os 40 dias de puerpédio. O que nós temos que pensar são pequenas ações dentro destas grandes ações que fortalecem a integralidade da saúde da mulher. Então, eu estou entrando agora, aliás, não, estou em processo de transição, é a partir de sexta-feira, e aí sim, realmente eu vou, de fato, é uma área muito, que me diz, é muito cara a mim, e eu vou me inteirar, eu vou discutir com o ministro Padilha, vou chamá-lo, é uma pessoa que eu respeito imensamente, o ministro Padilha, o ministro Padilha, e vou discutir com o Ministério da Saúde essas ações. E a outra questão que você colocou, do cadastro das gestantes, é uma coisa que sai do Ministério da Saúde, é uma coisa que a presidenta da República, no Fórum Social Temático, já se manifestou publicamente, o Ministério da Saúde já publicou no Diário Oficial uma nova redação da medida provisória, que eu acho corretíssimo retirar a palavra nascituro, e é assim que se fazem as políticas. Eu acho que é assim que se fazem as políticas, que se avançam nas políticas. E eu, sem dúvida nenhuma, respondendo bem claramente, eu acho que a sociedade civil, neste caso, teve um papel fundamental, porque ela chamou a atenção para essa questão. E, neste sentido, o governo ouviu. E aí, eu quero tomar isto como exemplo. Um debate respeitoso. O ouvir é isso. Ouço, trabalho com aquilo que eu ouvi e busco arrumar. Busco negociar e negociar com respeito. E isso foi feito. E, nesse sentido, a integralidade que eu falo não é uma ação só. São todas as ações que dizem no processo de gravidez, gestação, parto e perpédio. Então, se se der destaque a uma delas apenas, nós temos que trazê-la para essa concepção de integralidade das ações. Respondi? Nós já temos vários cadastros já. Cadastros que precisam ser. Temos o CIS pré-natal, temos o CIS parto e o CIS criança. E nós precisamos. Isso é sigla, mas são os sistemas de registro que as unidades básicas de saúde e os hospitais têm que fazer. E esses sistemas dão conta dos cadastros das gestantes. Então, o que nós temos é que adequar esse sistema de registro. Bom dia, ministro. Tudo bom? Apolos, da Agência Rádio Web. O tema é violência contra a mulher. A senhora acredita que há uma distância entre a ocorrência, o registro da ocorrência e a proteção efetiva da mulher por parte das autoridades policiais? A gente viu até o recente caso de um casal de classe média alta, onde não houve esse respaldo. Eu imagino que, nas camadas mais pobres da população, as mulheres sofram ainda muito mais essa dificuldade de ter a proteção da polícia, mesmo com registros sucessivos. Eu acho interessante a sua pergunta, porque eu estava respondendo no que diz respeito à saúde dos sistemas de registro que tem no SUS, no Sistema Único de Saúde. E você traz a questão da violência de gênero, violência doméstica e a violência sexual. É uma prioridade, sempre foi uma prioridade, continuará sendo uma prioridade na minha gestão, o combate cotidiano contra a violência doméstica e a violência sexual. Eu quero deixar explicar um pouco aqui. Vocês me perdoem, porque eu sou professora, então eu falo muito e eu sou muito didática. que eu tento fazer muito assim, que é o seguinte, e aliás, honro muito de ser professora pública. A violência. Nos anos 80, nós fizemos no SUS e com as delegacias de defesa dos direitos das mulheres, uma descentralização. Então, nós, passou para a responsabilidade dos municípios e dos estados, em algumas esferas. Por mais que o governo federal tenha normas, regras, diretrizes, isso está no âmbito do município e do estado. Então, por exemplo, quando uma mulher faz, é inadmissível você ouvir, hoje, 2012, que uma mulher fez uma denúncia, pediu proteção, e dois dias depois ela aparece morta. E o que que acontece? Onde está a segurança pública? Então, isso é uma questão da segurança pública, que essa segurança pública, naquele estado, naquele município, falta alguma coisa. Então, é o seguinte, nós temos o pacto da não violência, tem que ser assinado, respeitado, implementado e ampliado nos municípios e nos estados. Porque o nosso papel, a nossa atribuição no âmbito federal é realmente de diretrizes, controle e monitoramento. E eu acho que a Secretaria vem desenvolvendo isso com muita competência. Agora, as delegacias de defesa dos direitos das mulheres, a questão da justiça criminal, no nosso país, ela tem que ser, ela tem que avançar, ela tem que ser reformulada. E a questão da fala da mulher, e aqui eu quero dar um testemunho, a fala da mulher não é respeitada, não é ouvida. Então, é inadmissível que uma mulher vá a uma delegacia de defesa dos direitos da mulher, faça uma denúncia, e fica por isso mesmo. Vai para casa, tenta negociar, isso não pode. Então, nesse sentido, o que eu tenho a dizer, e eu acho que a ministra Irine concorda inteiramente comigo, é que o combate tenaz à violência de gênero doméstica e sexual, ela é fundamental. E, no que trata da violência doméstica dentro de casa, e a violência sexual, estupros, e os assassinatos pós-estupros, e todo esse processo de violência contra a mulher, que nós chamamos de violência de gênero, ela é prioridade. Prioridade zero. É marco zero nas nossas políticas, nas nossas afirmações. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Irine? Não, eu posso falar. Nós temos trabalhado no sentido de ampliar nossas relações com os ministérios e com o judiciário. Então, nós temos uma campanha que será lançada conjuntamente, agora no mês de março, para buscar agilizar o julgamento dos processos que se referem ao cumprimento da Lei Maria da Penha, e a redução dos processos de homicídio, que ainda não foram julgados, acelerar esses julgamentos, porque tanto o executivo quanto o judiciário precisam dar um sinal claro ao país de que nós não toleramos a impunidade. Então, a campanha tem este objetivo, porque isso também desestimula a prática da violência. E, assim, só para fazer um comentário breve, é o que a ministra Eleonora disse, quando uma mulher busca a proteção que a lei brasileira lhe garante, as instituições têm que garantir o cumprimento da lei. Então, a medida protetiva, por exemplo, que foi adotada em relação à procuradora lá de Minas Gerais, foi de 30 metros. Que proteção é essa que o agressor fica a 30 metros? Então, assim, isso facilita qualquer ação de agressão. Abre caminho. Exatamente. Então, assim, o cuidado que o judiciário precisa ter, não só com a agilidade da adoção das medidas protetivas ou das medidas punitivas, quando for o caso, tem que ser total. Então, assim, não basta só agilidade, tem que ver as condições, as condições da execução dessas medidas. 30 metros de distância do agressor não resolve nenhum problema e a morte desta procuradora é a materialização dessa preocupação que a SPM tem. Mas, voltando a essa questão ainda nesse assunto, ministra, a senhora diria que a lei Maria da Penha precisa ser revista em algum aspecto? Que a lei que dá, a lei que dá, a lei da proteção às mulheres que dá garantia, a senhora acha que não tem que ser revista. Não, ela precisa ser implementada. Ela precisa, o que está lá é decorrência de um processo, né, o que a lei Maria da Penha precisa ser implementada, de fato. Implementada nos municípios e nos estados. E, como a ministra Irine disse, que o Executivo tem a responsabilidade de garantir a proteção àquela mulher e a punição. Para mim, é claro, a proteção às mulheres e a punição ao agressor ou ao assassino. Ministra, mesmo que a mulher não entre com o processo, o senhor acha que o Ministério Público ou outro terceiro possa entrar, mesmo que a mulher não queira, o senhor não tem, o que é? Essa matéria está em julgamento, a mãe que não é SPF, né. É uma matéria que a SPM tem uma posição já clara, solidária e, efetivamente, estará presente, através da ministra Irine, né, e eu sou totalmente favorável que, mesmo a mulher não fazendo a denúncia, se comprovar que o agressor, que ele seja punido. Você acompanhará amanhã, né? Acompanharei amanhã. Amanhã, nós temos um julgamento no STF, a nossa expectativa é muito positiva, temos a esperança de que liquidaremos com esse debate doutrinário, com a decisão favorável do STF e, portanto, a inconstitucionalidade dos artigos 41 e 16, não servirão mais de justificativa para a suspensão de processos contra agressores de mulheres. Agora, pessoal, nós estamos com horário, se tiver mais uma pergunta, assim... Então, porque nós temos... Eu queria ter uma pergunta... Porque nós estamos precisando encerrar... Ministra, a senhora falou do presente, falou do futuro, do que a senhora imagina e quer, e vai trabalhar para o que vai ser a sua gestão. Eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho do passado também. A senhora chegou aqui numa trajetória que todos nós conhecemos, nós sabemos, nós lemos e, enfim... O que a senhora pode dizer dessa experiência que a senhora teve de ter passado pelo período da ditadura, da questão da tortura, de ter conhecido a presidente Dilma numa cela de tortura? O ponto que a senhora chegou hoje, o momento que a senhora chegou hoje, significa o que para essa geração da senhora e para a senhora pessoalmente? Bem, primeiro eu não conhecia a presidente Dilma na cadeia. Eu a conheci, nós éramos vizinhas em Belo Horizonte. Nós somos mineiras, aliás, as três, né? E isso tem que ficar muito claro, porque nós somos mineiras, estudamos na mesma universidade e nos conhecemos de Belo Horizonte. Ponto. Quem passou pelo que nós passamos na luta contra a ditadura, na luta contra o regime militar, cresce, amadurece, e não esquece nunca. São marcas que nos tornam mais fortes. E o tornar mais forte também nos torna mais, diria, sensíveis ao debate, sensíveis à espera, sem sentar-se numa cadeira e ficar esperando a banda passar. Então, é uma espera com ação. E uma coisa que se aprende no íntimo de cada uma de nós, na tortura e na cadeia, é a solidariedade. E essa solidariedade, para mim, é a minha marca. E eu abracei a luta feminista pós-cadeia. E nos anos 70, final dos anos 70. Mas eu sou uma pessoa que coloco... Nós que fomos na luta pela ditadura, lutamos contra a ditadura, somos, entregamos anos mais preciosos da nossa juventude. Tínhamos 22 anos, 23, 24, na luta pela democracia. Isso que nós estamos vivendo aqui, tem um pedacinho da minha mão, um pedacinho da mão da presidenta Dilma, um pedacinho de outra, de outra, de outra, de outro, de outro, que entregamos parte dos anos dourados da vida de todos nós, na luta contra a ditadura. Ficamos no cárcere, na cadeia. Isso, para mim, é muito orgulho. Eu nunca escondi isso, em hipótese alguma, em nenhuma, em nenhum cargo. E eu quero deixar claro que, quando eu assumi o meu... Quando eu me submeti ao concurso de professora titular no Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de São Paulo, a minha aula foi sobre violência de gênero e, especificamente, sobre violência sexual. E por quê? Eu era, também, uma das coordenadoras da Casa de Saúde Domingos de Laço, da universidade, onde atende mulheres vítimas de violência sexual e estupe, que engravido e que são submetidas por determinação da lei federal ao aborto legal com 12 semanas. Então, é uma violência. E isso, para mim, é ter vivido a ditadura e ter abraçado a luta pelos direitos das mulheres, é uma coisa muito orgulhosa. E eu estou aqui hoje em nome de tudo que eu fiz. E, por que eu fiz tudo, eu acho que eu estou aqui. E, pela minha competência, mudasse a parte, pela minha competência profissional. Ninguém chega numa universidade pública federal ao cargo de professora titular sem mérito. Então, eu quero deixar muito claro que eu tenho muito, mas muito orgulho do meu currículo LATES. Meu currículo LATES está exposto para quem quer ler, quem quer entrar lá no LATES. Eu faço questão que entrem. Quais os temas que eu pesquiso e que eu cheguei a pesquisadora 1B do CNPq, com muito orgulho por colegas ad hocs que fazem, não é? Os temas, violência de gênero, violência doméstica, violência sexual, aborto, direitos reprodutivos, direitos sexuais, envelhecimento e gênero, AIDS, sexualidade, mulher, saúde e trabalho. Eu trabalho muito intensamente, trabalhei intensamente, tenho muito orgulho de ter sido uma das cofundadoras da então Comissão Nacional de Mulheres da CUT e hoje Secretaria Nacional de Mulheres Trabalhadoras. A senhora dizia que o seu currículo naturalmente trouxe a senhora até esse momento e não necessariamente o fato de a senhora ter tido essa experiência no passado com a presidenta. De maneira nenhuma. Eu quero deixar muito claro e aí eu vou ser muito, muito incisiva. Foi a minha trajetória profissional e militante, a seriedade com que, com a maneira que eu levo a minha vida profissional, o meu currículo me credencia para estar nesse lugar. Eu, sem dúvida nenhuma, não aceitaria e nem a presidenta Dilma me convidaria por ser amiga dela, porque não se faz governo com amigos, se faz governo com negociações para governabilidade e ela acredita no meu currículo. A minha posição pessoal sobre o aborto está em todos os jornais, está em todas as entrevistas que eu dei e eu não seria eu se eu não reafirmasse o que eu já falei anteriormente. Mas hoje eu sou governo, a minha posição hoje é de governo. Quero deixar bem claro, a minha posição hoje é a posição de governo. Uma última pergunta, a respeito do que tem uma opinião da senhora? De que? Eu respeito todas as ações da SPM na gestão de todas as ex-ministras. Eu não posso, eu não posso opinar, não devo opinar, porque eu estava fora da secretaria e eu estava fora dos órgãos de assessoria da secretaria e porque não vou opinar e eu acho que todas as ações que a secretaria fez durante esse ano são ações que foram ponderadamente discutidas e ponderadamente acionadas. E eu quero de público aqui cumprimentar a ministra Irine Lopes pela sua gestão, a cumprimentar toda a sua equipe e desejar a ela um sucesso na sua nova empreitada como candidata e desejar que ela ganhe as eleições, porque nós precisamos de mulheres como ela na gestão pública dos municípios, na prefeitura. Vocês viram que a nossa presidenta escolheu uma ministra de fibra competente, capaz, com história para tocar adiante as políticas do governo federal na área de política para as mulheres. Então, assim, eu agradeço a presença de todas e de todos. Com certeza, a nossa ministra Eleonora dará a oportunidade sempre do diálogo com todos vocês. Aqui ela mostrou a sua capacidade de dialogar, a sua transparência, a forma com que ela vai tocar de maneira transparente a SPM. Então, agradecemos a presença de todas e de todos e agora nós precisamos ir cumprir a nossa agenda de transição. Você assistiu a reapresentação da entrevista coletiva concedida pela ministra Irine Lopes e sua sucessora na Secretaria de Política para as Mulheres, Eleonora Minicute. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.